Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, você sabe como é que funciona o foguete? Como é que ele faz pra gerar propulsão e assim alterar sua velocidade, gerar uma aceleração? Será que a gente pode usar força igual a massa vezes a aceleração no foguete? Bom, como é que isso realmente funciona? Se tá curioso, acompanha esse vídeo. Bom, nesse vídeo vamos trabalhar um pouquinho da ideia do foguete. Como é que um foguete altera sua velocidade quando ele tá lá no espaço? Não tem nada pra empurrar, ele tá livre de todas as forças. Mas é aí que você se engana. O foguete, ele espera o seu combustível no sentido contrário ao que ele quer se projetar. Então é assim que vai funcionar. Ele joga partículas pra trás e acaba indo pra frente, por conservação da quantidade de movimento. Vamos trabalhar numa situação inicial e depois a gente vai particularizando os casos à medida que for complicando demais. Representamos aqui V sendo a velocidade do foguete, U sendo a velocidade na qual ele espelha os gases no sentido contrário em relação ao foguete. Então, muito cuidado com isso. Esse U não vai ser em relação à Terra, e sim em relação ao foguete. Por isso é importante lembrar que na hora de escrever as equações, nós vamos escrever em relação à Terra. Então a gente vai ter que usar um pouquinho de velocidade relativa, tá bom? E durante o seu lançamento, próximo da superfície da Terra, ele vai ter aí o peso. Esse peso vai estar formando um ângulo θ aqui com o eixo principal do foguete. Tudo bem? Bom, pra gente começar a estudar esse sistema, eu vou escrever a equação da segunda lei de Newton na forma diferencial. A gente pode dizer que a força resultante que atua sobre esse foguete vai ser do tipo de variação da quantidade de movimento do sistema no tempo. É assim que a gente escreve de maneira formal, dq dt, onde este q vai ser justamente o momento linear, ou quantidade de movimento, como você queira chamar. Seria escrito dessa forma. É fácil perceber que quando a massa é constante, essa derivada atua só na velocidade. E aí essa expressão acaba dando mA. Tudo bem? Que é o mais comum da gente usar quando a gente está resolvendo aqueles bloquinhos. Porém, agora nós vamos estudar um sistema que possui massa variável. Ou seja, a minha massa vai diminuindo com o passar do tempo. Então eu não posso escrever que a força resultante do foguete é mA. O que eu vou fazer então? Eu vou tentar melhorar essa expressão. Veja só. Nós vamos escrever que a força resultante vezes dt é igual a dq. Pessoal, quem não está acostumado ainda com esse formalismo diferencial, o dq e o dt são variações, são como se fossem deltas. E eu não vou mais representar o símbolo de vetor aqui em cima, porque a gente vai usar somente na direção do eixo principal. Tudo bem? Você pode perceber então que a força resultante que vai atuar neste foguete vai ser o peso. Na verdade, uma componente do peso é o p cosseno, percebe? E eu vou colocar com um sinal negativo, que é para dizer que está ao contrário do sentido do movimento. Menos p dt é igual a dq. Ou seja, variação da quantidade de movimento. Bom, mas como é que eu vou escrever isso? Esse é o nosso segundo passo. Você pode pensar da seguinte maneira. No primeiro momento, nós vamos dizer que o foguete mais o combustível tem massa m e velocidade v. No segundo momento, nós vamos dizer o seguinte. O foguete, sem aquela quantidade de massa que ele perdeu, vai ser representada por m menos Δm. Está aqui ele. E quando ele joga essa massa para trás, ele vai ganhar Δv para frente. Então, a velocidade dele agora, neste momento, vai ser v mais Δv. Por sua vez, a massa Δm, que saiu do foguete, vai ter velocidade em relação ao laboratório que a gente está analisando, v menos u. Lembra que eu falei que a gente ia precisar usar a velocidade relativa? V menos u é a velocidade que ela tem em relação ao laboratório que eu estou estudando. No caso, a Terra. Então, vamos escrever aqui a variação da quantidade de movimento do sistema. Vai ser a quantidade de movimento final menos inicial. Observe. Dá para perceber? A massa do foguete menos a do combustível vezes a velocidade final, mais a massa do combustível, ou dos gases que foram expelidos, vezes a velocidade deles, v menos u, menos a quantidade de movimento que ele tinha no início, que era m vezes v. Tudo bem? Então, vamos analisar esta equação e ver o que a gente pode fazer em relação a isso. Bom, pessoal, desenvolvendo esta equação, nós vamos ter o seguinte. mv mais mΔv menos Δmv menos Δmv menos Δmv menos Δmv menos Δmv menos Δmv. Ufa! Quase não termina. Mas veja só como vai ajudar. mv vai cancelar mv. Δmv vai cancelar menos Δmv. E este termo aqui, pessoal, se você perceber, nós temos dois deltas. Bom, o que seria o delta? É uma pequena variação. Então, se eu pegar algo muito pequeno vezes algo muito pequeno, o resultado vai ser desprezível. Então, eu vou desprezar isso, chamando de zero, desprezar este termo. E aí, nós vamos ficar com mΔv menos Δm vezes u. Ah, professor, u vai variar? Não, no nosso modelo aqui, nós vamos deixar u constante, por simplicidade. Ou seja, a velocidade no qual os gases vão ser jogados ali, contrário à máquina, vai ser sempre constante. Mas agora, vamos usar um pouco mais do formalismo diferencial. Ou seja, em vez de eu escrever aqui Δq, eu vou escrever dq. Só para se ajustar no formalismo inicial. Aqui, eu vou escrever mdv menos u. Aí, olha só o detalhe. Aqui, muita gente costuma errar. Quando a gente vai fazer o dm, o dm sempre é escrito como a massa final menos a massa inicial. Só que, veja aqui, a massa final é escrita desta forma, menos a massa inicial. Ou seja, o meu dm vai ser menos Δm. Então, onde eu tiver Δm, é interessante que, para se ajustar ao formalismo, eu coloque menos dm. Deu para perceber isso? Está legal assim? Então, quando eu for substituir aqui dm, eu vou usar o sinal de menos e aqui vai ficar positivo. Está legal? Cuidado para não errar isso. Logo, se a gente voltar para aquela equação inicial, nós vamos ter o seguinte. Essa seria a equação para a gente analisar com mais cautela. Porém, aqui tem um monte de termos que vão complicar muito essa análise. Por exemplo, a massa vai variar, a gravidade durante a subida vai variar, esse ângulo vai variar, a velocidade vai variar. Bom, já deu para perceber que tem inúmeras variáveis. Então, nós vamos estudar aqui um caso mais particular. Ou seja, quando o foguete estiver isolado de qualquer força externa. Quando o foguete está isolado de qualquer força externa, a gente não tem mais isso. A gente só vai ter este termo aqui sendo zero. E aí, sim, chega na equação que eu queria trabalhar com vocês. Para a gente resolver essa equação, eu vou escrever da seguinte maneira. Tudo bem? E agora eu vou integrar para a gente ver como é que vai ficar a variação disso. Então, do lado esquerdo vai ficar a velocidade final menos a velocidade inicial. Essa integral aqui é bem simples. Do lado direito vai dar uma integral um pouco mais chatinha. Mas se você já estudou termodinâmica, por exemplo, o trabalho de uma isotérmica, talvez você lembre que isso aqui vai dar o logaritmo neperiano. Vai dar o ln da massa final sobre a massa inicial. Ou seja, a gente pode dizer que a velocidade em função da massa vai ser do tipo V₀ menos o ln da massa final sobre a massa inicial. Essa seria a expressão que a gente iria trabalhar. Bom, você pode estar até incomodado com esse sinal aqui negativo pensando assim, professor, quer dizer que com o passar do tempo a velocidade do foguete vai diminuindo? Ela deveria aumentar quando ele jogasse massa para trás. Bom, e aumenta de fato. Lembre-se que essa massa é a massa restante. Então, como a massa restante é menor do que a massa inicial, vai acabar que esse ln vai dar negativo. Então, vai surgir um resultado positivo quando você substituir numericamente. E essa aqui, pessoal, é a famosa relação do foguete de Tsiolkovski, que foi um dos pioneiros no estudo dessa área. Será que isso tem aplicação no ensino médio? Então, vou deixar um link aqui no card para você clicar e conferir uma solução de um problema da FUVEST comentado por um grande amigo meu, o professor Douglas Gomes. O enunciado, óbvio, já fornecia essa equação. Mas se você entender melhor como ela funciona, é óbvio que a solução vai sair de uma forma mais simples. O problema trata mais de interpretação de texto e utilizar corretamente os valores que ele fornece. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, então. E se gostou, deixa seu joinha. Se você entende um pouco mais e tem alguma curiosidade interessante sobre foguetes, deixa aí no comentário para a gente também aprender um pouco mais. Bom, e se ainda não é inscrito, esse é o momento. Se inscreve agora no canal e acione o sininho para receber notificação quando chegar vídeo novo. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Um forte abraço e até mais.